Fala meu povo, vamos falar de The Stand, quarto episódio, estamos aqui, olha o meu computador entrando no encobramento, tudo bom, você também tá muito pra cá, chega pra lá quando é minha índice Tô todo na marcação aqui, então, mas chega pra lá, porque a gente não tá centralizado não, isso aí A gente centraliza no quadro da coxinha, Cris Melhorou, gente, quarto episódio, check, vou dizer pra vocês assim, eu tô gostando da história da série geral do tema geral e do quanto tá caminhando, mas eu acho que essa série foi mal montada eu vou começar já com essa lapada aí, e não precisa falar, continua, o quinto e o sexto são muito bons Tchau, continuar Falaram lá no Instagram, porque a gente vai ir até o final, gente A gente vai A gente chegou até aqui Eu cogitei, por surpresa, vim aqui na live falando a cara da Cris e Cris, tô digestindo dessa série agora Cogitei, mas não tem sentido Não, a gente chega até aqui, a gente vai continuar A gente vai até o final Mas a gente pode pontuar coisas Da temporada Sim Mas a gente pode pontuar coisas aqui que talvez estejam desconfortáveis não só pra nós Eu acabei de publicar lá no Instagram, inclusive, The Stand como dica de série Coloquei lá meus altos e baixos que tão me deixando um pouco cansada às vezes E nos comentários teve gente falando isso, tipo, episódios 5 e 6 são muito bons Eu acredito de verdade, porque a gente tá indo pro clímax da história, né? Tá sendo montada ali um... Nossa, mas tem que ser muito bom Uma construção Muito, muito bom Exato Só que o que que acontece? Esse episódio de agora, especificamente Junto com o anterior, com o terceiro episódio Eles podiam juntos ser um episódio só Não precisava de tanta cena de diálogo, sabe? Já tinha dado pra entender Muita coisa Então, sabe o que eu tô desconfiando? Que não é que falta, que tem cena de muita cena de diálogo Não É porque eles iniciam uma narrativa no episódio E vai pro outro como se não existisse aquela narrativa Cadê o Skarsgård? Ele... Ah, ele não apareceu Ele foi citado nesse episódio Esse cara tem que aparecer em todo episódio Não, mas ele foi citado Ele tá lá botando a rainha dele pra trabalhar Aí eu pensei assim, nossa, vai ser incrível, né? Tem os cinco com a mãe Abigail Cadê a mãe Abigail? É, ela apareceu só em flashback, né? Cara, ela só aparece tipo assim É, meu filho E aí acaba Mas, cara, eu vou te dizer Se você pegar na analogia ali da vida real Com relação a céu, inferno, deus e demônios e diabos e não sei o que Se você pegar isso, é isso Não deixa de ser uma vozinha silenciosa, entendeu? Um negócio que você sabe que tá ali falando com você Mas que você não personifica Sim, mas seria muito mais incrível Então, se é pra tomar essa atitude De eles não aparecerem em todo episódio Eles não deviam nunca ter aparecido Ah, não, tem que aparecer Eles deviam ter aparecido só no final da temporada Não sei o que eu concordo Porque eu discordo Tipo, vai aparecendo gente ruim E aí fala, ah, quem me mandou aqui foi o carinho O flag É, o flag E aí a gente fica, nossa, que flag, deve ser bizarro, né? E aí acorda o Ted e fala O Ted não O Stu O Stu E acorda e fala assim, nossa, eu sonhei com um cara psicopata Que o nome dele era flag E aí tu fala, nossa Olha ele aí É, e aí tipo, a mãe Abigail Só o Nick entra na porta e sai E ela nunca aparece É, eu acho Isso seria muito instigante Eu acho que seria mais instigante realmente Caramba, seria incrível Mas assim, vou pegar esse episódio 4 agora como base Pra falar que o plano deles é realmente muito bom A ideia deles é muito boa Do que eles estão fazendo De mandar um grupo lá e tudo mais Pra entender o que o flag tá fazendo Ah, tá Eu vou te falar uma coisa só Rodor Tu vai ver quando esse cara morreu Como é que é o nome dele? Tom O Tom Esse cara vai morrer que nem o Rodor morreu Não quero que ele morra E a gente fica, nossa senhora, pra que que mandaram ele? Eu não quero que o Tom morra Já fica aí E quem soubesse o Tom morre Tu sabe o que é isso que vai acontecer? Se o Tom morre ou se o Tom não morre Eu não quero saber Porque É sacanagem botar ele lá pra morrer Ele tá bonitinho sabendo o plano Não sei o que é do sol Não sei o que é da lua Não sei o que é espera Não sei o que vai não sei aonde Corre e volta Se for um, corre Se for dois Ele tá bonitinho Sabendo o plano dele Pra que que vai botar o bichinho pra morrer? Ele é fofo, gente Pra que que mandou lá Se a mãe é biguinha Mandar todo mundo ficar em casa? Ela mandou ninguém fazer nada Mas as pessoas estão desobedientes Estamos de quarentena O ser humano é um inferno Sabe o que parece? Estamos de quarentena Ninguém pode sair de casa A não ser que seja estritamente necessário Vamos pra praia Vamos pra festa Vamos pro bar É isso É basicamente isso Agora Uma coisa que Que é assim É o retrato da realidade humana Você tem a influência do mal Você tem a influência do bem Mas no fundo No fundo Tu faz o que tu tá afim Basicamente o ser humano é assim Por isso que tá essa bosta bagunçada Que a gente vive aqui na terra Que abre precedente pro mal Pro mal Todas essas atitudes Que eles estão fazendo Que a mãe e a biguinha falam Não faça isso Ele vai e faz É Vai dar ruim Sim O Tom vai morrer Por causa exatamente disso Porque o Nick Do nada Falou assim O que que adianta O que que adianta A gente É o que eu não sei fazer livro Se eu soubesse eu faria O que que adianta A gente ir fazer A gente ser líder Se a gente não pode liderar Ah vá A primeira coisa Que a velha falou pra você Foi que você seria A voz dela Ah por que É a gente tá meio estressado Com esse povo aí Mas o que que acontece Eu vi também muita gente Reclamando lá no Instagram Sobre a cronologia Que é difícil entender A cronologia Sim Uma coisa que eu acho Que ajudaria Uma coisa que eu acho Que ajudaria Era talvez Colocar uma cor diferente Sabe Ou mudar a tela Pra um outro formato Porque realmente Assim É uma série muito escura A gente tá falando ali De um momento apocalíptico Então você tem Ambientes muito escuros Situações muito escuras E tudo mais Aquela cena Da Amber Heard Lá da Nadine Com o Esqueci o nome do menino Harold 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 O escritor Aquela cena ali Que ela tá recrutando ele Pro lado do demônio Aquilo ali gente É muito escura Aquela cena É muito ruim de ver E aí Rola muito isso Sabe Esses cenários assim Que a gente fica Às vezes se esforçando Pra entender O que que tá acontecendo Olhando assim Pra televisão E aí depois Do nada Corta pra um flashback Com as mesmas pessoas Aí você fica Enfim Eu acho o ritmo Um pouco bagunçadinho Como espectador Sabe qual é a solução Pra isso? Você olha o celular A rede social Na hora que tá passando Essas cenas Que é muito mais interessante Do que tá acontecendo ali É bem lento Assim É bem diferente A contação de história Agora é aquilo né A gente não sabe Como que tá funcionando Na cabeça do showrunner Dessa série A construção E mais ainda A gente não sabe Como funciona no livro Vai que no livro Do nada Corta pra um flashback Eu não sei Não conheço Não mas aí Tem a solução Que você falou Bota uma cor diferente Bota uma parada Meio azulada Pra mostrar Que é algo do passado Eu queria algo Que marcasse realmente Porque assim Eu não tô tendo dificuldade De entender o que é flashback E o que é presente Sim Mas eu sei que tem gente Que tá tendo Eu tô tendo dificuldade Com as cores Da série Que são muito escuras E a gente fica se esforçando Visualmente aqui Pra entender Coisa que a gente Tem que falar aqui Que não pode passar Despercebido Teve easter egg Do Stephen King No pôster Sim Muito legal Melhor coisa Melhor coisa desse episódio Foi ter aparecido Quando eu saí o hater Desse episódio Desculpa Eu falei no segundo episódio Eu falei Cara Esse segundo episódio Foi muito ruim Porque eles Tão meio que bloqueando A narrativa Que eles desenvolvem No primeiro Vamos ver o terceiro Aí o terceiro é bom Aí o terceiro Eu voltei aqui Falei Nossa O terceiro foi bom Será que voltou Pro jeito Ou vai ser uma montanha russa Tipo episódio bom Episódio ruim Episódio bom Episódio ruim Estão fazendo isso Então Mas disseram Que os 5 e 6 São muito bons Ah cara A gente acredita E assiste Tem quantos episódios 6? Não sei menino O computador desligou Deixa eu ver Vai falando com o povo O que você gostou mais Fonda Mendes Fonda Mendes É então É isso aí mesmo Se perguntasse Oh meu Deus do céu Não gostei do episódio Eu não gostei do episódio Inteiro Se não fosse o negócio Do Stephen King Eu não gostei do episódio Inteiro Teve a menina Arlequina Também sem sentido 9 episódios O Nick encontrou Uma menina E tal Que se interessou por ele Pra mostrar esse lado Tipo Eles estão mostrando Que no meio do caminho deles Teve algumas pessoas Corrompidas Pela solidão Por ter perdido pessoas Pelo medo Pelo medo Ok Mas tipo Se não vai aprofundar Essa menina Pra que que ela existe Não podia ter colocado Por exemplo A menina Arlequina Apareceu Ah eu acho que era Pra exemplificar O quanto que o Tom É forte O quanto ele tem Uma reação rápida Quando precisa ter Ele acabou de ir Pra uma missão sozinho Mas sabe o que seria incrível Menina Arlequina Apareceu A Margot Robbie Genérica ali Tentou alguma coisa Com o Nick E eles fugiram Ela ficou nervosa Caraca Essa menina Tem tudo pra ser Overreact Sim E ela voltar pra dentro E derrubar o stand E aí ficar no meio Das caixas assim Chorando encolhida Vem O Skarsgård Levanta Dá uma pedrinha pra ele E fala Me segue E a gente fala Opa Ele tá formando Tipo Não seria uma parada Mas você já parou Pra pensar Que essa menina Pode aparecer já Lá na galera do Skarsgård E aí a gente vai saber A conexão Cris Eu queria ver o Skarsgård Ah tá Quando ela só tá aqui Pelo Skarsgård mesmo Eu queria ver Eu queria ver Porque foi muito maneiro O que ele fez no último episódio A parada da Nadine Aí tá Aí a Nadine Vem e fala assim O menino O escritor Não posso Dormir com você Transar com você Mas posso fazer Mas posso fazer todo o resto Você que decide E aí ela faz Um misancene Sexual gigantesco O menino Fica Fica Tem a ejaculação Pra coce dele E E acabou É isso Ele não sabe o que fazer Gente Mas assim É claramente Uma sociedade Extremamente mal administrada Por todos os lados Ela mata o cara do cinema Então Mas eu acho que Uma coisa que a gente Precisa lembrar Nessa história É que mesmo que a gente Tenha forças do mal Influenciando E forças do bem Influenciando Ainda assim Existe um livre-arbítrio E esse livre-arbítrio É confuso Do ser humano Ali na história É Bom Pandamendi está irritado Eu continuo acreditando Nessa história Então comenta aí O que você achou Desse quarto episódio Se você ficou mais parecido Com a revolta do Pandamendi Se você está Resiliente Que nem eu Aceitando o que está vindo E está tudo bem Me conta aí Que eu quero saber Sua opinião Obrigada por ter assistido Até aqui E seguimos fortes Não temos muito O que acrescentar Sobre esse episódio Porque foi um episódio Muito estranho Mas enfim Semana que vem Estaremos aqui Comentando o quinto episódio De The Stand Beijos E até a próxima Tchau Chato demais O que você passa Chato Sabe aqui Sabe aqui Tchau 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 Tchau